Música E você quem é não importa, seja o nosso amiguinho Que legal, que legal é amar o nosso Salvador Que legal, que legal é conhecer mais de Jesus Que legal, que legal é viver no seu amor Comunhada a graça com Jesus é muito legal Quem é da turminha nunca está triste ou amadurado Amar eu com paz e em frente ao todo exato Sabe quem Cristo ele tem que é mais que vencedor O desejo escrito como o seu sustento salvador Que legal, que legal é amar o nosso Salvador Que legal, que legal é conhecer mais de Jesus Que legal, que legal é viver no seu amor Comunhada a graça com Jesus é muito legal Comunhada a turminha nunca seita comitinho do pecado Em todos os lugares está o testemunho Comunhada a graça com Jesus é muito legal 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 Para nós quem está na troca Que legal, que legal é amar o nosso Salvador Que legal, que legal é conhecer mais de Jesus Que legal, que legal é viver no seu amor Comunhada a graça com Jesus é muito legal Comunhada a graça com Jesus é muito legal